Fala aí pessoal, estou aqui em um dos novos cenários do Corrida e Performance, estreando o novo cenário pra falar pra vocês sobre polimento, é isso mesmo, aquela fase final do ciclo de preparação pra maratona as maratonas estão chegando, vem aí Porto Alegre, vem aí Rio de Janeiro, segunda-feira tem Boston, depois tem Londres muita maratona, muita maratona chegando e a gente tem que estar preparado o polimento é aquela fase, as últimas três semanas, as últimas duas semanas, é o ponto crítico da sua preparação de não pode ter erro, se errar no polimento, compromete tudo que foi feito antes, a gente não quer isso então eu vou dar várias dicas sobre polimento aqui pra vocês, fiquem comigo até o final, esse vídeo tá bem bacana antes da gente começar, sabe que tem conteúdo bacana, deixa o like e se não é inscrito, se inscreve no canal ajuda o canal a crescer, bora, se inscreveu? Beleza! Vamos falar de polimento professor, o que que é o polimento? Polimento ou tapering, é aquela fase final do ciclo pra maratona independente do seu ciclo, seja um ciclo de 20 semanas, 16 semanas, 12 semanas, 8 semanas 6 semanas se o cara for sinistro, não interessa, você tem que entrar em polimento por que que eu tenho que entrar em polimento? Qual a importância desse polimento? ao longo do ciclo de treinamento, ao longo das semanas, dos tempo runs, dos treinos de tiro, dos longões intermináveis a gente vai evoluindo na corrida, mas a gente vai carregando uma fadiga acumulada e muitas das vezes você chega lá faltando 3 semanas pra prova, você tá exausto você não dorme direito, seus hormônios estão zoados mas seu fitness tá lá bem escondidinho se você souber fazer um polimento bem feito a fadiga vai cair pro seu fitness aparecer é professor? e isso a gente tem que descansar treinando na fase de polimento talvez essa seja a principal filosofia do polimento descansar treinando e aí como que eu vou fazer isso? eu vou pegar a minha semana de maior pico e vou começar a cortar volume e reduzir um pouquinho a intensidade em cada uma dessas semanas eu particularmente gosto de polimento de 3 semanas ou seja o seu maior longão o seu último longão seja ele de 28, 30, 32, 35, 36 quilômetros ele vai acontecer 3 semanas antes da prova já tentei fazer polimento com 2 semanas tentei antes de Boston fui pra Boston cansado não gostei pra mim funciona 3 semanas tem gente que se dá muito bem fazendo 32 hoje e uma maratona daqui a 15 dias quem faz polimento de 2 semanas eu respeito que bacana funciona pra você e pra mim não dá certo então cada um tem que ver o que funciona pra si no caso de um polimento de 3 semanas você vai pegar sua última semana semana do pico do seu maior longão e 3 semanas que antecede a prova você vai cortar esse volume a 75% se eu fazia 100 quilômetros vou fazer 75% na segunda semana eu vou cortar mais um pouquinho vou reduzir pra 50% então se eu fazia 100 na semana de pico vou fazer 50% agora e na semana de prova eu reduzo mais 50% vou fazer 25% antes da prova então fiz o pico no 100% cortei pra 75%, 50%, 25% na semana da prova preciso tá fazendo treino de tiro todo dia até a véspera da prova não, já falei aqui no canal leva entre 10 e 12 dias para as adaptações fisiológicas positivas oriunda do treino de tiro ser encorpada no seu organismo então pra que eu vou fazer tiro na semana da prova? só pra ficar cansado levar uma fadiga que essa não vai sair então a minha última sessão de treino de tiro eu faço ali entre 12 e 10 dias antes da prova depois não precisa mais baixar muito do pace de prova você só vai ficar cansado pratica pace de prova nos longões faz alguns tempo runs faz os progressivos como eu falei no vídeo passado faz os strides fez um treino leve no finalzinho quer correr forte? faz ali as retinhas 5 tirinhos de 100 metros só pra manter a conexão neuromuscular isso é importante durante o seu polimento mas o mais importante de tudo é se alimentar bem é descansar é você eliminar a carga de estresse começar um trabalho mental lendo lendo muito a respeito de aspectos motivacionais da corrida nisso o cérebro do maratonista pode te ajudar bastante ele é fundamental na véspera da prova então faça também esse treinamento mental principalmente na fase de polimento visualize a tua prova visualize as curvas os retornos as subidas e como que você vai vencer cada uma dessa etapa tenha estratégias bem claras durante o polimento em especial o carb loading o carregamento de carboidrato na última semana aqui no canal tem um vídeo específico bem detalhado sobre carb loading você dá uma segurada no carboidrato na segunda e na terça a partir de quarta até a véspera da prova você vai aumentando progressivamente a ingestão de carboidrato isso para chegar carbado para chegar hidratado e aí tem todo um protocolo de hidratação também nesse vídeo do carb loading então pensem nisso pensem nisso polimento é aquele momento onde você pode bombar na sua prova ou você pode arruinar a sua prova mesmo antes da prova começar e é muito melhor você chegar para a prova descansado demais porque treinou de menos no polimento do que chegar cansado demais porque tentou empurrar aquele último treino de tiro aquele longão ali de 25, 27 km na véspera da prova na semana antes da prova achando que você vai perder fitness se você não treinar vai perder fitness se você não fazer o longão e na verdade é totalmente o contrário polimento é para descansar mantendo o treino o menor esforço possível para te manter no fitness para o seu fitness aparecer e a fadiga sair chegou cansado no dia da prova polimento está errado outra coisa importante dormir, 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 dormir melhor método de recuperação que existe tente dormir o máximo possível se está acostumado a dormir só 6 horas por noite porque trabalha muito 5 horas tente dormir 6 se dorme 6, tenta dormir 7 se dorme 8, tenta dormir 10 mas tente descansar tente fazer seu corpo descansar sessões de fisioterapia liberação miofacial massagens alguns tipos de estimulações elétricas para relaxar a musculatura isso tudo é muito importante para você estar inteiro no dia da sua prova e fazer um polimento bem feito está certo? estão gostando? eu sei que estão gostando vai se inscreve no canal e dá o like no vídeo vai te ajudar muito na sua prova e responda para mim aqui nos comentários bem rapidinho polimento de 3, 2 ou 1 semana quero saber como a galera faz o polimento quando você começa o seu polimento faltando 3 semanas faltando 2 semanas faltando 1 semana tá bom? bom pessoal esse era o nosso bate-papo bem rapidinho sobre polimento espero que tenham gostado aguardo vocês com todo carinho do mundo no nosso próximo vídeo ó h